A Ângelo festeja gol histórico na Libertadores na vitória do Santos contra o São Lourenço. Palmeiras começa esta noite a caminhada pela conquista da Recopa Sul-Americana. Palmeiras multa Luiz Adriano por descumprir protocolos de isolamento contra o Covid. Benítez é apresentado oficialmente como o novo reforço do São Paulo. São Paulo negocia pagamento de quase 30 milhões em dívida com Cacá e Tietê. Corinthians pode abrir mão de renovação dos craques Otero, Cazares e Gemerson. Neto, ex-Corinthias, hoje apresentador de TV, sofre cirurgia de 5 horas. Plácido Moreno, diretor da equipe do Real Madruga, fala do evento que tem neste final de semana aqui na cidade. São 6 horas mais 25 minutos, né? Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. Estamos começando mais um programa de debate esportivo aqui através do Face Beto Pompeia. E também você pode acompanhar também na sequência através do YouTube. Só você digitar debate esportivo Beto Pompeia. Você também assiste o programa de debate esportivo, que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia. E como diretor técnico, Gabriel Almeida Bernardes, que hoje está feliz da vida, porque o Santos dele acabou vencendo o timinho do São Lourenço ontem. E ele acabou nem dormindo direito à noite. Mas fazer o que é, né? O programa de debate esportivo, que tem o apoio da revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, as principais revistas. A revistaria do Pedrinho, que já está ali há 40 anos, hein? 40 anos ali na Cucídia Almeida, com a Luís Pereira Barreto. Um abraço para o meu amigo Pedrinho. É de Leite Produção. Audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. É de Leite Produção. Telefone 99727-5557. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Aracatuba, Andradina, Penápolis e Mirandópolis. Em Aracatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes. E os telefones é 3623-1997 e 991097284. Bicicleta é com a Real Bike. É, vai lá na Real Bike, hein? Tem os melhores preços da cidade e da região. E além disso, você pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros, hein? Real Bike, Avenida Mário Covas, 2599. Você pode ligar também no 3621-1150, que a Real Bike te atende, hein? É, sempre caldo, mas ela te atende. A Real Bike, a Real Bike em frente da antiga Cobraque. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Falando nisso, o imposto de renda vai até o final de abril, hein? Até dia 30 de abril, então aproveita aí o Siqueira Contábil, que fica na rua São Joaquim 298, ali em frente à Praça São Joaquim. Telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Vá Tabata Veículos, na rua Cristiano Olson, 1295, esquina com a Luiz Pereira Barreto. E os telefones é 3621-2405 e 99741-7500. Auto Posto Ibirapuera. É, o Auto Posto Ibirapuera, você pode abastecer através do AME Digital e você ganha 10% do cashback. Você tem seu dinheiro de volta dentro do aplicativo, além dos produtos de qualidade, né? Lá os produtos de qualidade, é da BR, né? É um excelente produto que tem lá e você também paga os melhores preços aí de combustível, né? É o melhor combustível que tem da BR, né? E você paga com os melhores preços da cidade. E você pode ainda passar uma ducha no seu carro gratuitamente. Chega, abastece com combustível de qualidade, paga um preço bom e sai com o carro limpinho, limpinho, de graça, lá no Posto Ibirapuera, do meu amigo Edgar, que fica na Avenida Ibirapuera 949. Bem, hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo, o Plácido Moreno, diretor da equipe do Real Madruga, né? E que o Real Madruga, nesse final de semana, estará aí realizando aí um trabalho bem eficiente, para estar realizando um drive-thru. Mas, primeiramente, boa noite ao meu amigo Plácido Moreno, mais uma vez participando do nosso programa. Obrigado pela sua participação, Plácido. Boa noite, Beto. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, você apoiando o esporte que é da Saturbo e ajudando o Real Madruga a divulgar as ações que nós fazemos aqui na cidade. Bem, sábado vocês vão fazer uma ação social aí, em prol de família carente, também algumas entidades sociais da cidade, né? Com o drive-thru aí. Gostaria que você explicasse aí essa iniciativa da equipe do Real Madruga. Desde já, os parabéns, hein? Ô, Beto, obrigado. É, é... O Plácido está dando... É, fazer essa arrecadação de... Plácido, vamos dar uma ajeitadinha aqui, que está dando as pipocadas. De alimentos. Cortou, Beto? Está dando as coisas. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou, estou. Ok. Então, é... Então, acho que parou. Então, partiu do presidente Bruno, né? A fazer essa iniciativa de fazer esse drive-thru aqui na cidade, né? De recritação de alimentos. Para pessoas carentes, né? E para algumas entidades também. E vai ser lá na Praça Olímpica, né? Vai ser montada a barraca na sexta-feira. Vai ser uma coisa bem organizadinha, certinha. É sábado a partir de que horas? De que horas a que horas, o Plácido? Ô, Beto, nós vamos começar das nove às duas horas. Das nove às duas da tarde? Às quatorze, né? Exatamente. Isso, Beto. Certo. E esse alimento pode ser alimento não perecível, né? Depois, com certeza, você estará... Isso, isso. Alimento não perecível. Isso. Certo. Como é que surgiu essa ideia aí, você e o presidente aí, e toda a diretoria, em realizar aí esse drive-thru aí? Ô, Beto, o Bruno, em si, ele sempre faz esses eventos, sabe? E o Bruno tem um baita, um coração, rapaz, que não cabe dentro do peito dele. Que ele puder ajudar as pessoas que precisa, que necessita, ele sempre está portas abertas. A gente fez vários eventos das crianças, né? Não estou fazendo por causa da pandemia, não fez ano passado. Esse ano, vamos ver se dá tempo de fazer. Então, ele faz bastante eventos sobre isso aí. Só que, dificilmente, a gente divulga, né? Certo. Mas, para ser uma causa nobre, que é alimentos, que tem muita gente necessitando, Beto. E, então, partiu da parte dele, cara. Então, como nós fazemos parte da direção, nós abraçamos e vamos divulgando. Vamos tentando buscar recursos. Eu fui aos mercados, consegui não muita coisa, consegui poucas coisas. E esperar que a população de Irasatuba vá lá levar uns sacos de arroz, um quilo de macarrão. O que puder ajudar, Beto. O que puder ajudar, vai ser bem recebido de coração. É sábado, das nove às duas da tarde. Vocês estão ali na Praça Olímpica. Isso. Recebendo os alimentos, que com certeza serão doados. Isso. Pela população de Irasatuba, em pró às famílias carentes e também algumas entidades aí da cidade também, né, por lá. Isso, Beto. Com certeza. Nós vamos tentar distribuir para as pessoas que precisam mesmo. As entidades de caridade que estão nesse... Parabéns, Fernando Sérgio. Conseguimos, quando eu falei para você... Obrigado, Beto. Obrigado. A Prefeitura conseguiu uma tenda para nós, que vai estar colocando lá, tá? Então, no sábado de manhã, a mobilidade urbana irá fechar e colocar os cones, fazendo o caminho certo para as pessoas. As pessoas não precisam descer do carro, tá, Beto? Nós vamos até o carro. As pessoas que também não têm condições de ir, se quiser mandar uma mensagem para nós... Vocês vão buscar, né? Um WhatsApp... O... O... O Bruno está tentando ver se consegue, não vou te falar, não vou confirmar. Parece que vai dar um número, depois vai sortear uma camisa, alguma coisa assim. Só um pontinho de agradecimento. Isso não é certeza, isso não estou indo vendo ainda, tá? Então, vai ter faixa na cidade inteira espalhada. As faixas estarão... Não sei se você tem tempo para falar com você. Não, pode falar. Deixa eu passar mais ou menos o endereço que as faixas vão estar. Vai estar na Pompeu Toledo com a Saudade, na Pompeu com a Duque de Caxias, na Pompeu com a Brasília, com a Baguaçu, Pompeu com a Baguaçu. Na Araçá com o Dourinho e Perenha, tá? No Mário Covas, no Pontilhão da Praça Nova ali. Na Silva Grota, contando em Gomes da Amaral. E na Avenida dos Araçais, com a Avenida dos Estados. Certo. Vai estar colocadas essas faixas aí, confirmando, indicando como que vai ser. Alô, Beto. Hoje é quarta-feira, nós vamos ainda anunciar aqui no programa, amanhã, quinta e sexta-feira também, pedir a colaboração aí da população araçatubense. Não, parece que também o SBT vai fazer uma matéria também. Certo, isso é bom. Fazer uma força também. É verdade. Então, nós estamos buscando, tentando fazer de tudo para minimizar um pouco, viu, Beto? Certo. Não vai, sabe, vai ajudar tudo mais um pouco. Resolveu o problema, né? Mas pelo menos ajudar um pouquinho, tem tanta gente aí necessitando, né? Está mais porque essa pandemia aumentou ainda mais as necessidades, né? Eu acho que faz o bem para a gente, faz o bem para as outras pessoas, né? Isso é importante, Beto. É tentar ajudar um pouco para nós e é muito para os outros, porque não tem nada. Então, espero que a população araçatuba possa nos ajudar, ir lá colaborar com um quilo de qualquer alimento, qualquer coisa, que vai ser bem distribuído para quem necessita mesmo. Bem, vamos falar um pouquinho da equipe do Madruga, né? Que agora que essa pandemia é tudo parado, mas ela continua trabalhando, o time continua trabalhando eventualmente, né? Fala um pouquinho aí. Ô, Beto, nós estamos trabalhando sim. Certo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É, tô ouvindo, né? Tô. Nós estamos trabalhando sim, é... Só que... Live, tá? É, cada um na sua casa, respeitando o desencarnamento. Nós estamos com o físico, dando treinamento, que é o Paulinho, tem a academia lá, que é parceiro nosso. Então, uma hora de treinamento físico. E se de terça e quinta, aí na segunda, quarta e sexta, eles fazem uma corrida aos meninos, aí pós, tocando tanto que caminha, a corrida dele, mais ou menos uns 12, 15 quilômetros por dia, que estão correndo. É, pelo menos manter forma, né? É, nossa. Manter forma, porque o Campeonato Paulista vai vir aí mesmo, tá confirmado, vai pegar os times grandes, não tem esse negócio aqui do time interior, não, vai... Já foi, já saiu já as tabelas, só que não tem que ir de cabeça, eu sei que pega o Corinthians aqui. Opa, vai pegar o timão aqui? É. Vai. Aí depois o Magnus, né, pega fora. Certo. Mas é, não sei se é turno ou retorno, mas é de bastante time, bom, e queremos chegar, Beto. Lógico, lógico. A gente tá chegando, o mais próximo possível, estão trabalhando isso, o Francis, um baita de um treinador, inteligente pra caramba, e vamos buscar, vamos buscar, vamos sonhar. Tá certo, Platio, tá certo. Mas futuramente a gente vai falar sobre a participação aí do Real Madruga aí no Campeonato Paulista. Eu quero te agradecer aí. Aí eu vou, na próxima oportunidade que eu tiver com você, eu vou estar falando pra você todos os times que nós vai estar disputando, o turno, as datas, eu vou ter tudo em mão pra você, hoje, mas era por causa dessa arrecadação de alimento aí, que vai ajudar muitas pessoas que estão necessitando. Tá, então, mais uma vez parabéns a você, parabéns a toda a diretoria, o presidente, aí o... Deu um branco aqui agora. Bruno. Bruno. Um abraço pro Bruno, que é uma pessoa espetacular também, e essa iniciativa maravilhosa aí, tem certeza que a população de Aracetua vai colaborar, vai participar, então, sábado das nove da manhã até as duas da tarde, vai ter na Praça Olímpica, ali em frente do estádio municipal, leva lá, vão ser um quilo, dois quilos de alimento aperitivo, vamos ajudar aí, vamos participar com o Madruga aí nessa campanha aí, né, em solidariedade aí, as famílias carentes e também as entidades da nossa cidade. Praça, um abraço, obrigado, sucesso aí no evento. Ô, Beto, a gente que agradece, o Real Madruga agradece mesmo de coração, com certeza o Bruno tá te ouvindo, quando estiver ouvindo eu vou falar pra ele depois eu... Mande um abraço pra você aí. Eu vou mandar sim, e obrigado, e pedir pra população de Aracetua ir lá, dar uma força, ajudar, que vai servir pra bastante gente, sim, bastante família, não precisa ser aí. Beleza, então, Plastor, um abraço pra você, boa noite, muito obrigado. Ô, Beto, eu que agradeço, fico com Deus. Deus abençoe vocês, tudo aí. Você também, um abraço. Tá, então, falei com o Bruno Moreno, diretor da equipe do Real Madruga. Sinalco, o braço forte do trabalhador, presidente José Roberto da Cunha. Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, principais revistas, na Revistaria do Pedrinho, há 40 anos, ali na Cucídia Almeida, com a Luiz Pereira Barreto, grande Pedrinho. Agora, falando em tintas, é com a Alameda Tintas. Aí você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracetuba. Em Aracetuba, a Alameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a bandeira, os telefones 322-31997 e 991097284. Bicicletas com a Real Bike, os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? Vai lá na Real Bike, Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobraque, e o telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, em frente da Praça São Joaquim, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia em Tabata Veículos. Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com a Luiz Pereira Barreto, os telefones 3621-2405 e 99741-7500. Alto Posto Ibirapuera, no Alto Posto Ibirapuera você abastece pelo Homem Digital e ganha 10% do cashback e você tem o seu dinheiro de volta através do aplicativo, hein? É, além de ter o combustível de excelente qualidade, né? Que é o BR e também um dos melhores preços da cidade, hein? E além disso, você abastece com produtos de melhor qualidade e sai com o seu carro limpinho, hein? Porque aí você dá uma ducha gratuitamente lá no Posto Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, 9 499. É de Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas e aberturas e vídeos. É de Leite, telefone 99727-5559. Um abraço para o amigo Domingos, Domingos Toquetão e também a Cleide, Irineu Nakamune. É um amigo caro de sarro, grande cachoeira. E também para sua esposa Marisa, que o pessoal está ligadinho, acompanhando o nosso programa, né? Também o Betão Costa, grande Betão, presidente técnico lá da equipe das 600, né, Betão? O campeonato tem uma parada, né, Betão? Mas quem sabe logo, logo volta, né? Também o Donizete Brito, um abraço para o Donizete. José Luiz Trajano, grande José Luiz Trajano, jogou muito também. Ei, José Luiz Trajano, hein? Bem, vamos falar do Santos ontem, né? Esse é o Santos, ganhou ontem, hein? É o timinho também que eu vou te contar, hein? Brincadeira, hein, Gabriel? Time aquele, hein? Mas vamos lá, o gol do Ângelo na vitória do Santos, 3x1 sobre o San Lorenzo, além de ter sido um gol histórico na Libertador, ele foi o primeiro do jogador do Santos como profissional. É, o Ângelo quebrou um recorde do torneio sul-americano, ele nasceu no dia 21 de dezembro de 2004, o atacante se tornou-se o jogador mais jovem a balançar as redes na competição. Na competição, com 16 anos e 3 meses e 16 dias, o menino da vila comemorou efeito em postagem nas redes sociais. É, tem mais aqui comemorar, hein? Até então, o mais jovem a marcar numa Libertadora era o argentino João, Juan Carlos Gardenas, do RAS, que fez um gol em 1962, ele tinha 16 anos, 7 meses e 2 dias contra o Nacional do Uruguai. E o Ângelo derrubou essa marca, que já durava quase 60 anos, hein? Brincadeira. Garoto foi promovido na equipe principal do Peixe em 2020, mas passou a ser ainda mais utilizado agora em 2021, pelo técnico Ariel Roland, e ao todo são 15 partidas como titular da equipe do Peixe. Por se não, um golaço, hein? Que habilidade, que deu uma balançada, tirou o zagueiro de pé direito, sem chance nenhuma, né? Do goleiro aí, e abriu o caminho aí pra vitória do Santos aí na Libertadores. E também, quem também acabou até se dando bem ontem, além de ter dado uma boa vantagem, e esse jogo, né, que acabou o Santos tendo uma grande vantagem. 3 a 1 aí, né? E agora, né, o jogo realizado ontem à noite, e tá aí, né? Agora o Santos volta a jogar aí, o jogo de rota, que será no dia 4, né? Mas, além de ter dado uma boa vantagem, o time agora busca uma vaga na fase de grupos na Libertadores, né? A vitória de ontem, 3 a 1 sobre o Solorenzo, né? E depois de um mês e meio sem entrar em campo por causa de uma lesão no joelho e também da Covid, o atacante titular da equipe, o Marinho, mostrou que o faro de artilheiro continua em dia. Ele marcou de pênalti o segundo gol do time, e ele que acabou jogando 90 minutos, não chegou quase 90 minutos, né? Porque ele foi, depois, substituído por, é, substituído por, antes, na reta final da partida, né? Por ter retornado e feito o gol, ter ajudado o grupo, ele parecia que estava estreando pelo time do Santos, que alegria que ele estava, o Marinho, de ter votado, ter colaborado, fez o gol de pênalti, e aí contribuiu com a vitória da equipe do Santos. Tá aí, então, grande vitória da equipe do Santos, merecida, e olha, poderia ter, teve uma hora que, segundo tempo, até o time do São Lourenço se esboçou aí, uma reação, mas o Santos foi superior e podia ter vencido até de muito mais ontem, né, diante do São Lourenço. E hoje nós temos o Palmeiras, né? É, o Verdão joga hoje, hein? É, defensa, é, justiça e Palmeiras se enfrenta, portanto, hoje à noite, Buenos Aires, pelo confronto de ida da final da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta vai ser no dia 14, o jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. E o jogo será, portanto, como disse, em Buenos Aires, começa às nove e meia, às nove e meia. Além do troféu da competição, vale uma premiação de um milhão e vinte e cinco mil dólar, hein? Brincadeira? Cerca de sete milhões para o campeão. É uma grande ou boa, hein? Palmeiras pegar esse dinheiro aí, né? É, quatro milhões e duzentos para o vice-campeão. Atual campeão da Libertadores, Palmeiras busca aí contra a equipe, contra os argentinos, a sua primeira conquista no torneio sul-americano. Depois de dividir o grupo e dar folga aos atletas, também ao técnico Abel Ferreira, o confronto em Buenos Aires será o primeiro da equipe com força máxima em dois mil e vinte e um. Defensa e Justiça se garantiu na decisão por ter conquistado a Copa Sul-Americana na temporada passada. O time argentino, que é dirigido por Sebastián Bacacese, um dos nomes que o Verdão, inclusive, avaliou para trazer para ser técnico, ainda bem que não veio, né? E está aí, então, vai comandar o time da Justiça na noite de hoje. Já, por outro lado, o Abel já tem seu time escalado. Palmeiras vai de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vini, Felipe Melo, Patrick de Paula ou Zé Rafael, Bruno Lopes ou Wesley, Rafael Veiga, William e Rony. E, portanto, este é a equipe do Palmeiras aí, que vai em busca desse título aí. E quem pisou na bola no Palmeiras foi o Luiz Adriano, hein? Luiz Adriano, Palmeiras, inclusive, não tinha jeito, né? Eles iam multar o atacante, né? Por ter descumprido os protocolos de isolamentos passados pelo clube para quem está infectado do Covid-19. De acordo com o comunicado emitido pelo clube, as ações administrativas serão convertidas em doação de cesta básica. Porém, o jogador se envolveu aí em um acidente automobilístico na entrada de um shopping aí ao lado do Alianças Parque na última segunda-feira, quando deveria estar em casa por conta da infecção. Após o acorrido, que chegou rapidamente ao conhecimento do clube, a diretoria teve uma conversa com o atacante, que se desculpou, admitiu o erro publicamente ontem em suas redes sociais. Depois que fez tudo a palhaçada, não deu-se pedir desculpa nas redes sociais, jurar que não vai fazer mais isso, né? A diretoria do Palmeiras, importante que o jogador realmente pisou na bola mesmo, e o Palmeiras tem feito um controle rígido de testamentos e protocolos contra a Covid-19 em seus funcionários. Até pelo esforço do clube em conter a doença, a diretoria decidiu punir o jogador por desrespeitar a ordem de isolamento. Não foi a primeira vez, durante a pandemia de coronavírus, que o Palmeiras puniu um jogador por descumprir as ordens e recomendações do clube. No ano passado, o volante Ramiro foi multado após aparecer em vídeo, em meio de uma festa, sem máscara, e no meio de aglomeração. Então está aí o jogador que pisou na bola, estava aí com Covid, em vez de ficar em casa, ainda acaba saindo, acaba aí realmente descumprindo todas as determinações do clube, e ainda sofreu um acidente ali perto do Parque, ali nesse parque ali, realmente tem que, eu acho que só se esta básica ficou muito barato para o jogador, eu acho que eles têm mais responsabilidade, né? Responsabilidade. Porque o que ele está fazendo? Além de estar infectado, vai infectar outras pessoas, vai trazer para dentro da casa dele, para a mãe dele, outras pessoas. Como é que ele vai num shopping, o homem infectado vai num shopping? É brincadeira, muita falta de responsabilidade. Eu acho que teria que mexer no bolso, uma mexinha bonita aí, dar uma multa de 50% aí, aí ia ver como é que ia ficar, né? Mas, complicado, né? 6h48, vamos falar de São Paulo, né? O meio argentino Martini Benítez Ressé, ressaltou a história de São Paulo em sua apresentação no Borumbi, no que ele afirmou ser a oportunidade de sua carreira. O jogador falou como atleta tricolor pela primeira vez em entrevista coletiva na tarde de hoje. Benítez é o sexto reforço de São Paulo para a temporada, o último a ser apresentado, antes deles chegaram, o jogador Miranda, o lateral direito, o Orejuela, o meio Willis, atacante, o Breno Rodrigues e Eder. O argentino assinou um contrato de uma temporada por empréstimo, sendo que o São Paulo terá a opção de comprar o direito do atleta no final do acordo. Então, está aí, Benítez realmente se apresentando no tricolor paulista. Ainda falando de São Paulo, é, São Paulo está aí, o São Paulo acertou. Na semana passada, forma de pagamento dos 15 milhões de dívida com o Atlético por acerto por Pablo. Porém, o caminho para uma solução definitiva sobre esse quesito ainda rende. A diretoria possui mais dois casos abertos que vão gerar um débito de quase 30 milhões em pagamentos tratados com prioridade para o próximo mês. O caso que demanda aí a maior urgência corresponde às negociações que trouxe Tietê ao tricolor e pelo meia-campista anunciado na última terça-feira, né, o Atlético Mineiro. O Tietê aqui veio, agora foi emprestado para o Atlético Mineiro, e o Palmeiras tem essa dívida aí, né, com o... de 22 milhões, que foi com o Dinamo, o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, né, e o São Paulo tem a dívida para o jogador, o Tietê. Já o São Paulo está em contato com o representante do clube ucraniano e procura aí viabilizar uma maneira de pagar o débito, com a possibilidade de parcelamento semelhante ao caso de Pablo, né, o Diagro, que também, como objetivo de amenizar a cobrança do Dinamo. É, tem que pagar, né, uma punição em caso de Tietê chegaria um transtorno para o São Paulo no mercado da bola. Casos como se... casos como esses, denunciados pelo Dinamo, tem como padrão impedir, né, o condenado de escrever jogadores aí nas próximas janelas. Então, por isso está aí, se o São Paulo não pagar, o Dinamo sempre entra na CBE, na FIFA, né, aí o clube fica impedido de contratar jogadores para a próxima janela, mas, com certeza, São Paulo vai resolver todos esses problemas, né. Maguinha aqui, né. É isso aí. Além do Tietê também, São Paulo também tem um problema aí com o Cacá também, né. São Paulo também tem uma dívida de 6 bilhões com o Rancity, né, de dinheiro a ser pago como parte de acordo de empréstimo que trouxe o Cacá para o Morumbi, né, há mais de meia década, né. Então, está aí, ainda deve São Paulo essa dívida com o Cacá aí. Então, está aí os times com... tentamos amenizar, mas a dívida de São Paulo é tão grande como de outros times de futebol brasileiro aí, com certeza, vai resolver todos os problemas. 6h52, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Um abraço para o meu amigo Paulo Javarez, professor Paulo Javarez, que ontem foi nosso entrevistado aqui dentro do programa, dentro toda terça-feira, né. Não, não, tudo bem, estou tranquilo. Ele foi o nosso entrevistado ontem, Paulo Javarez, é, é, esteve aqui no bate-papo das antigas, né, esse quadro que nós temos agora todas as terça-feiras, bate-papo das antigas, né, e o professor Paulo Javarez, que foi jogador de basquete, vôlei, foi também secretário de esporte e ontem teve uma participação muito bacana aqui. E na próxima terça-feira já temos aí novidades, hein, já temos o, já acertado em nosso próximo entrevistado, que a gente vai anunciar mais para frente aí. Mas vamos falar do Corinthians? Vamos falar do Timão aí? O martelo ainda não foi batido e que questão ainda não parece irreversível, mas, neste momento, a diretoria do Corinthians vem dando sinais de que pode abrir mão das renovações dos contratos dos meias. Romulo Otero, Juan Cazares e o zagueiro Jamerson. O vínculo dos três acaba dia 30 de junho e, como a diminuição da folha saranel se tornou prioridade, a manutenção do trio no elenco corintiano pode não acontecer no segundo semestre. Em termos usados dos bastidores, a racionalidade financeira, ou seja, a diretoria, usará da razão para a tomada de decisão, abrindo mão dos jogadores, caso consideram o preço alto demais para pagar. Pelas conversas preliminares, os três contratos exigidos, salários fora da realidade do clube. Então, são os empresários, que é dos jogadores, que é um salário que está fora da realidade. Além do que a gente passa para a situação financeira complicada, e nessa pandemia, nessa situação que está, não é só no Brasil, no mundo inteiro, eu acho que vai ser complicado o Corinthians acertar a renovação do contrato dos jogadores. Vamos guardar, vamos esperar o que vai acontecer com esses três jogadores, mas se o seu empresário realmente não tentar acertar a situação, diminuir o salário do jogador, vai ser difícil eles continuarem no Corinthians. Vai ser difícil. O ídolo do Corinthians, e apresentador da TV Bandeirantes, o ex-meia Neto, foi submetido a uma cirurgia na coluna, ontem, no Hospital São Luís do Murumbi, para a correção de uma hernia disco. O procedimento, que levou cinco horas, segundo os médicos, foi de sucesso. Neto, que está com 54 anos, sofrendo com dores na coluna, e foi aconselhado a realizar o procedimento cirúrgico. O ex-jugador ficará afastado das suas funções de apresentador e comentarista da Bande, por tempo indeterminado. Com a inspiração política no clube, Neto, que foi eleito para o Conselho Deliberativo do Corinthians, nas eleições de 2020, ele exercerá o mandato do Conselho até 2023, quando poderá até disputar a presidência do clube. Já pensou, rapaz, o Neto, presidente do Corinthians? Brincadeira, hein? Não é mole, não, mas vamos aguardar, né? Vamos esperar. É, de repente, porque os presidentes que sempre estão aí, que só querem levar vantagem, aí a situação fica complicada. Não é Claudio Deu, Matsumoto, Zemos também, um abraço para o Zemos. Luiz Henrique Pinheiro, grande branco, nosso amigo, da Rádio Jovem Pan e também da Clube FM. Abraço para você, meu amigo branco, também a Ivone. Ei, Ivone, não volta mesmo, esse xadrez dá difícil, né? Mas logo, logo vai voltar. Então, um abraço para o casal aí, meu amigo Luiz Henrique Pinheiro, um branco, e a Ivone Paulino, um abraço para vocês aí, que também está sempre aí acompanhando o nosso programa de debate esportivo, né? Não é, branco? Está difícil a gente fazer um churrasquinho, hein, rapaz? Eu acho que vai ficar para o ano que vem mesmo, hein? Essa pandemia aí, não tem jeito, né? Complicado aí, né? Marcelinho Domingos da chuva também, um abraço para o Marcelinho. Para a Ana Sílvia também, que está ligadinha. Deixa eu ver quem mais aqui. O Celso Corrêa também, que mandou um abraço para o Plástico Moreno, né? É, Plástico Moreno, que é o vovô do ano. O Plástico Moreno está tudo feliz da vida, né? Está aí, agora tem o vovô do ano com a netinha. É isso aí, o Nivaldo Souza. Grande Nivaldo, um abraço para você, meu amigo Nivaldo. O Nivaldo, não sei onde é que ele está. Se ele está na Foz do Iguaçu agora, onde que ele está, o Nivaldo? Viu, Nivaldo? Passa para aí onde você está agora, porque não sei se você... Onde você está nesse momento aí, né? Grande Nivaldo, já falei do Cláudio Henrique, do Plástico, do Marcelinho. Pessoal aí sempre acompanhando o programa Debate Esportivo. Bem, então está aí, hoje tem Palmeiras. Vamos assistir o jogo do Palmeiras, né, Gabriel? Está aí às nove e meia da noite, né? Santos ontem, né? Hoje estava tendo uma reunião na CBF também, para decidir aí a volta ou não do Campeonato Paulista, né? Mas amanhã nós vamos trazer o que rolou hoje na sede da Federação Paulista de Futebol, né? Que os clubes apresentaram várias normas, sugestões, para que fosse apresentado a Federação e a Federação apresentada também pelo Ministério Público, né? Vamos aguardar, vamos esperar aí a volta do futebol. Mas depois que essa... Agora os jogadores também têm cabeça, né? Vamos fazer que no Luiz Adriano do Palmeiras, né? Com o vírus e passeando no shopping. Aí fica meio complicado, né? Vamos esperar, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Agora são seis e cinquenta e nove. Vamos embora, né? Vamos embora? É, então está aí. Quero agradecer a você mais uma vez, que estiveram conosco aí, acompanhando o nosso programa Debate Esportivo. Seja a todos uma boa noite e até amanhã. Se Deus quiser e Ele quer com certeza aqui com o nosso programa Debate Esportivo. Abraço pessoal, fique com Deus e até amanhã.